Vocês, o Espírito, e vocês viverão. O texto bem conhecido diante de todos neles, Ezequiel ele é levado pela mão do Senhor, mas fica tranquilo que a mão que leva é a mão que garante, a mão que leva é a mão que confunde, a mão que leva é a mão que libera, a mão que leva é a mão que coloca de pé, a mão que leva é a mão que vai garantir ele dentro do vale. O texto diz que a pergunta que é feita para Ezequiel é, Ezequiel, poderão esses sócios que você está vendo, que não tem condição, que é sequíssimos, poderão reviver novamente? Imagina trazendo para nós, alguém olhando para alguém que está na boca de fumo, alguém olhando para alguém que está na prostituição, alguém olhando para alguém que está no vício, olhando para um marido que não quer nada com Jesus, olhando para um jovem que aparentemente não vai chegar a lugar nenhum, e a pergunta que é feita para Ezequiel é, e aí Ezequiel, pelo que tu vê, pode? Olha só Senhor, eu não tenho condição, mas eu sei que tu tem palavra para liberar, e qual é a palavra? Eu não sei, mas o Senhor sabe, então Ezequiel faz uma coisa o que? Profetiza, aleluia, e isso daqui que me chama a atenção, que o texto vai nos dizer que quanto ele profetizava, entenda, não é quando ele pede, é quando ele libera, não entendeu? Não é quando que você fala, Jesus, liberta a minha casa, liberta o meu filho, liberta a minha mãe, liberta o meu pai, não é assim, é quando você libera, e o céu desce no cenário, para fazer maravilha, no meio da igreja, e qual é a atitude de Ezequiel? Enquanto eu profetizava, e qual é a profecia liberada? Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, quem liberta é a palavra, quem coloca de pele é a palavra, quem renova é a palavra, quem batiza é a palavra, a palavra lavou, e o que ela lavou? A palavra, o que ela liberou? A palavra, agora aparentemente alguém pode estar dizendo, vai morrer no cenário, aí Deus diz pra alguém nessa noite, eu vou descer, e vou liberar, os os cegos, ouvi a palavra, do Senhor. O texto diz, que enquanto ele profetizava, ouviu-se um ruído, ouviu-se um barulho, e isso daqui pra gente é bem natural, como assim? Pra fazer arrumação, tem que mover algumas coisas no lugar, amém ou amém? Aí é o céu dizendo, tá vendo o barulho que eu tô colocando, que tava fora do lugar, do lugar, fica tranquilo, tá doendo porque eu tô colocando no lugar, fica tranquilo, eu ainda sou o Deus de ontem, sou o Deus de hoje, e serei eternamente, aleluia, 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 orei sobre vós, os tendões, orei a pele, e depois de ele fazer tudo isso, ele libera, o que a igreja ainda precisa, o Espírito, porque sem presença, não dá pra ficar de pé, aleluia, sem a renovação da presença, do amigo Espírito Santo, não tem como achar, não tem como pisar, mas quando ele diz, eu vou colocar, o Espírito, atos dos apóstolos, de cair em Jerusalém, até que no alto sejais, revestidos de poder, atos capítulo 3, e estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio no céu, com sol fiemente, perdooso, e enxelto na casa, e foram repartidas, são mulheres, mas são mulheres, e mais culpa de fogo, 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 o cenário pode ser até de morte, segura, segura, o cenário pode ser até de morte, mas quem chega, chega tendo vida, Marcos capítulo 5, A Bíblia diz que Jairo é pai de uma menina Vou terminar A enfermidade está dentro da casa, amém ou não amém? Mas Jairo entende Só vai permanecer enferma se eu não for até Jesus Só vai permanecer condicionado a morrer se eu não for até Jesus O texto diz que enquanto ele está falando com Jesus A Bíblia diz que vem alguém da sua casa dizendo Não incomode mais o mestre Porque a tua filha A tua filha Mas espera aí Jesus não se comanda do que vem da casa falando que está morto Por quê? Não adianta quem está lá dizendo que acabou Se quem é o líder da casa que sou eu Eu que tenho que crer naquilo que foi liberado para a minha vida O inferno pode dizer Acabou Mas não vai ter como acabar Porque o céu ainda desfaz Corta Quebra Rasga O decreto de morte Pra viver a vida Pra tantiza dentro do teu lar E não vai Satanás Pode bater e retirada Que essa juventude é do alta Que essa juventude é do alta O contexto da nariz é do alta Em nome de Jesus E assim agradeço bem com a fraternidade Que essa juventude é do alta O chamado